Tentar, tentar de rebolar Você também tem o direito de ficar caladinha Ficar caladinha, ficar caladinha Ficar caladinha, caladinha, caladinha Ficar caladinha, ficar caladinha Ficar caladinha, caladinha, caladinha E agora desce Tete aí novinha, tete aí novinha Tete aí novinha, novinha, novinha Tete aí novinha Tete aí novinha Tete aí novinha, novinha, novinha Vai, vai, vai Parou, parou